Saudações profissionais da elétrica e da climatização, tudo beleza com vocês? Galera, eu voltei para você que é eletricista, eletrotécnico ou engenheiro eletricista e esse cachorro que sempre me persegue quando eu estou gravando meus vídeos. Bom pessoal, a alta temporada dos ar-condicionado é complicado para mim estar trabalhando com elétrica, eu não consigo, projeto elétrico, até por isso vocês que acompanham o meu canal ficam me mandando mensagem no privado reclamando e com razão, pô Luciano, você abandonou a parte elétrica e tal, não posta mais vídeo de padrão de entrada, de projeto elétrico, mas eu tenho uma boa notícia para você, eletricista, eletrotécnico, engenheiro eletricista, que estão estudando ou recém formado ou que já se formaram, mas de repente ainda tem dúvida nessa área, por quê? Hoje eu iniciei num posto de combustível aqui em São Paulo, na zona sul, ali próximo ao autódromo de Interlago, uma obra, tá? Onde lá vai ser construído o posto de lava rápido, o posto de troca de óleo, a conveniência que tem 41 metros quadrados, em cima da conveniência a área da administração do posto e nós vamos estar elaborando juntamente com o cliente, que no caso lá não é o posto, mas sim uma empresa de engenharia, nós vamos estar elaborando a quantidade, nós estaremos fazendo um levantamento quantitativo de todos esses itens aqui, TUGs, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, câmeras, porque tudo lá vai ser monitorado, tanto interno como externamente, rede de dados, que tá incluído computador e telefonia, quadros de força, quadros de distribuição, quadro de comando de bombas, essas bombas que eu me refiro, são as bombas que abastecem os veículos, são oito bombas, cada bomba tem quatro bicos, dois de cada lado, a gente vai estar dimensionando um quadro exclusivo só para elas, o que mais? Já falei do lava rápido, troca de óleo, a iluminação, tá? Então, você que está, de repente chegou nesse canal, está vendo esse vídeo porque está pesquisando conhecimento, está buscando conhecimento nessa área de projeto e execução de elétrica, você vai ter uma oportunidade única, porque eu vou estar criando uma playlist, tá? E somente dessa obra, tá? Eu vou estar ensinando para você como você deve interagir com o teu cliente para entender a necessidade dele, para você fazer o levantamento quantitativo de todos esses pontos de atendimento, tá? Elétrica, telefonia, câmera, que seria CFTV, nós vamos estar elaborando os quadros de força, os quadros de bomba, vai ter um quadro trifásico só para as cargas trifásicas, que seria o elevador, né? Que fica na troca de óleo, a bomba de alta pressão que fica no lava rápido, são tudo contores trifásicos, o que mais? Nós vamos estar elaborando também o compressor, que também é trifásico, nós vamos ter quadros e subquadros, entendeu? Então nós vamos também aprender a fazer o dimensionamento de conduíte e o bom disso tudo, pessoal, é que tudo que vocês irão ver aqui na teoria, vocês vão ver lá na obra, eu fazendo pessoalmente, em primeira pessoa, vai ser um reality show, tá? De repente você saiu do ensino médio, foi para a universidade, nunca teve a oportunidade, está se formando em engenharia elétrica, nunca teve a oportunidade de estar dentro de uma obra, cara, essa é a tua chance, tá? Você vai estar em primeira pessoa, porque eu vou estar fazendo filmagem, passando os conduítes, dando dicas, macetes, dentro da obra, entendeu? É algo realista mesmo, em primeira pessoa, tá? Você vai se sentir dentro da obra. Portanto, eu vou criar uma playlist, todos os vídeos dessa obra, do início ao fim, eu vou estar postando. E para você que é refrigerista, que acompanha o meu canal, não fique chateado, porque nesse salão da conveniência, que tem 42 metros quadrados, a gente vai estar dimensionando, fazendo o levantamento de carga térmica, porque só geladeira daquelas grandonas, da Coca-Cola, são 8 geladeiras, 2 freezers, alguns equipamentos eletrônicos, então precisa ter a carga térmica muito bem calculada, para poder o equipamento, o ar-condicionado, o split, ser muito bem dimensionado, para dar conta, né? De trocar todo esse calor, imagine você, quantos motores não vai estar exalando calor dentro desse ambiente, tá certo? Na área da administração, também vai ter ar-condicionado, então você, enfim, gente, vai ser, essa playlist vai ser o bicho, vai ser sensacional, vai ser praticamente um estágio para toda essa galera aí que, eletricista, eletrotécnico, engenheiro eletricista, e o melhor tá para o final. Depois, necessariamente, nós vamos estar elaborando um projeto para estar solicitando a S-Eletropaulo, que é a concessionária aqui da região, um acréscimo de carga. E você vai saber como fazer o relatório de carga, como está dimensionando com todos os fatores de potências, fatores de demanda, quais os documentos que precisa do teu cliente e seu e da obra como um todo, como faz todo o procedimento para estar solicitando uma entrada de energia para esse porte. Já existe uma, nós vamos pedir um acréscimo. Beleza? Então, chegou nesse canal pela primeira vez, já se inscreve agora, tem esse sininho aí, não entendo por que isso, se a pessoa é só se inscrever, não adianta, tem que clicar lá o sininho para poder receber as notificações. Eu vou me esforçar para estar colocando um vídeo do andamento da obra que seja lá no campo ou que seja aqui, na parte teórica de cálculo. É toda quarta-feira, geralmente sempre às oito da noite, que é um horário que a turma já chegou e tal, tá mais tranquila. Então, mais uma vez, se inscreve agora no canal, já deixa teu like. Outra coisa, uma novidade aí, estou criando devagarinho um curso, tá? Para que você, empreendedor, ou que de todas as modalidades, de todas as categorias, de todas as classes trabalhistas, possa ter um canal de sucesso como o meu aqui no YouTube para alavancar as suas vendas, o teu negócio em até 300%, que foi o que aconteceu comigo nos últimos 12 meses. Vou estar elaborando esse curso, vou estar colocando a venda por uma módica quantia, um valorzinho só mesmo pelo trabalho que eu tive, para você estar criando um canal exatamente como o meu e vou estar explicando para você qual a vantagem, por que ter um canal desse, por que funciona, tudo preto no branco, sem estratégia de marqueteiro. É uma experiência minha, vivida, tá? Só para você saber, são 17 anos buscando conhecimento na área de marketing para empreendedor, para autônomo, como eu. Um marketing eficiente, eficiente e definitivo. E nesse último ano eu encontrei. Demorei 17 anos para conseguir, mas eu consegui e você vai conseguir, porque está tudo já, vai estar tudo num pacote só, beleza? Mas galera, vamos para o primeiro dia de trabalho lá na obra, não se assuste com o cenário, com a galera gritando, zoando, é isso mesmo, tá? Mas o trabalho é sério, as dicas são importantíssimas, modesta parte, experiência, tenho para dar e vender. E... Bora para a obra. E é o seguinte, nessa obra galera, a gente vai aprender a dimensionar conduíte, a gente vai aprender a dimensionar circuito elétrico, porque aonde que eu estou aqui vai ter um lava rápido, aonde que vai ter um motobomba de alta potência, do lado já vai ter a troca de óleo, onde que tem um elevador com um... o elevador vai ter um motor trifásico, tá? Então, aqui também vai ser construída a loja do posto, né? A conveniência com 41 metros quadrados, tá? Então, eu vou estar criando uma playlist aí para vocês, dessa obra, tá? Desde o dimensionamento do conduíte, desde o... do dimensionamento dos quadros, de distribuição, quadros de alimentação, porque vai ter quadros específicos só para bomba, vai ter quadros específicos só para as cargas trifásicas, vai ter quadros específicos só para as cargas comuns, tá certo? E nós vamos estar dimensionando isso passo a passo, planejamento com os clientes, na hora de dimensionar, de quantificar os pontos de tomada, beleza? E vocês precisam acompanhar essa playlist, esses vídeos até o final, porque no final de tudo, a gente ainda vai projetar a entrada de energia para a Eletropaulo, tá? A gente vai estar solicitando para a Eletropaulo um acréscimo de carga. Então, você não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever, tá? Para acompanhar o nosso canal. É da hora gravar em obra, o problema é esses viados que ficam querendo estragar o vinho. Mas... Mas é o seguinte, galera, é isso mesmo. A gente está junto e misturado aqui. Já deixa seu like, já se inscreve no canal. Você que é engenheiro eletricista, recém-formado, eletrotécnico ou eletricista, precisa acompanhar essa playlist, com esses vídeos, é praticamente um curso, pessoal. Projeto, execução, e projeto de entrada de energia para a concessionária AES Eletropaulo. Assista esse vídeo até o final e acompanha a sequência. Para isso, você precisa, estar deixando o seu like e precisa estar deixando a notificação aí, beleza? Alô! Galera, uma dica aqui, sempre que possível, evite de deixar a conduite assim, por cima da caixinha. Sempre entrando pela lateral, está na caixinha. O que seja de lá para cá ou daqui para lá. Mas nunca assim, porque na concretagem o pessoal pode pisar, pode amassar, depois vai dar dor de cabeça para vocês, entendeu? Essa é a primeira dica aqui, estamos passando o conduite aqui em cima da laje, depois vou dar mais um pente fino aí nas instruções, beleza? Olha, galera, na cegada das caixinhas, você sempre esponteia os conduites, tá bom? Para não correr o risco de eu escapar daqui, beleza? Beleza? Galera, vamos conhecer aqui a obra por dentro? Aqui é a entrada, né? A entrada aqui. Essa parte aqui vai ser mais estoque, e nesse vão aqui tem uma escada, vai ter uma escada caracol que sobe lá para cima e aqui em cima vai ser a administração, né? Então essa aqui é mais parte de estoque da loja de conveniência. Porque daquela porta ali para frente vai ser a loja, a loja vai ter 41 metros quadrados. Olha aqui para o baixo como fica. Beleza? Falou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma